O Vasco já tinha feito as três alterações, tá ali o Révia. O Révia tá meio sorridente ali, a panique dele tá... Tem que empurrar, a ambulância precisa ser empurrada, só faltava essa gente. Aí não dá né gente, aí realmente... Tem que empurrar a ambulância pra lá pegar, pegou no tranco, lá vai. A ambulância. A ambulância. A ambulância com o Juan Machado, o Juan Machado como killer pensávamos que ia terminar rematando a porteria, e ele termina cedendo um passe, uma assistência com todo. Pace, vision, nunca se tem medo de tirar o trigo. Tem que empurrar. E Stamway... ...forces it into the net again. ...and Aston Villa are having a bit of a... ...element... ...element... ...as enige in de 16, nu ook Engvall, Engvall net niet gevonden. E aí... ...element... 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 Obrigado.